O momento da queda na escuridão, a espera por socorro pendurado numa árvore, o resgate dramático. O radialista Rafael Renzel, um dos sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense, contou ao repórter José Roberto Burnier por telefone o que aconteceu naquela noite. Alô gente, tudo bem? O radialista Rafael Renzel, de 43 anos, está internado neste hospital, que fica na cidade de Rio Negro, a 40 quilômetros de Medellín, na Colômbia. Nós tentamos gravar uma entrevista com o radialista Rafael Renzel, mas o hospital não permitiu que a gente gravasse nem com a nossa câmera, nem com o celular. Então, gentilmente, o Rafael vai conversar conosco por telefone. Rafael, em primeiro lugar, eu queria saber como é que você está se sentindo, como é que você está clinicamente? Foram muitas fraturas, né? O que mais preocupa realmente são as costelas, né? Que foram sete costelas quebradas. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. O meu lado esquerdo foi o mais atingido. Rafael sofreu um afundamento do tórax e das costelas do lado esquerdo. Isso pressionou os pulmões e causou um hemotórax, que é quando entra sangue na membrana que envolve os pulmões, e também um pneumotórax, que é quando entra ar na mesma membrana. Os pulmões estão fortes, estou fazendo aqui exercícios para enchê-los e eu não estou tendo nenhuma resistência. Rafael ainda tem uma pneumonia que já está cedendo aos antibióticos. Anteontem, ele foi transferido para o quarto, de onde conversou com o Fantástico. Até que momento você se lembra do voo? Dos voos que eu fiz com a Chapecoense, esse realmente estava sendo o melhor voo de todos. Não podia existir momento ideal para todos. Naquele dia 28 de novembro, a equipe da Chapecoense voava para a Colômbia para disputar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. Foi a viagem com maior interação, conversando com a imprensa, jogadores, comissão técnica, comissão técnica e jogadores mais na parte do meio para frente do avião, imprensa mais para a parte do meio para trás. 77 pessoas estavam a bordo, nove tripulantes da empresa boliviana Lamia, 22 jogadores, 25 membros da comissão técnica e dirigentes e 21 jornalistas, entre eles, Rafael. Você estava sentado aonde exatamente, Rafael? Eu estava à direita, no penúltimo banco, no banco do meio. Nas poltronas ao lado estavam o jornalista Renan Eniolim, repórter da Rádio Oeste Capital de Chapecó, a mesma rádio que Rafael trabalha, e o cinegrafista da RBS TV, Djalma Araújo Neto. Toda vez que perguntávamos quanto tempo faltava, sempre respondiam os comissários que faltavam 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos e de repente simplesmente desligaram as luzes do avião. Desligaram os motores e aí todo mundo voltou para o seu assento e colocou o cinto de segurança. A hora que isso aconteceu, causou um certo temor, mas ninguém imaginaria que a gente bateria naquele morro. Nem um segundo alguém da cabine ou um comissário disse, coloquem os cintos de segurança porque há um risco disso ou daquilo. Não avisaram nada aos passageiros? Nada, absolutamente nada. Nós ficamos voando sem saber absolutamente nada do que iria acontecer. Você chegou a reparar que os comissários, eles se prepararam para o pouso, eles sentaram, botaram os cintos, etc., ou você não chegou a reparar isso? Eu reparei porque dois dos sobreviventes estavam atrás de mim, né? Dos bolivianos. Eram a comissária de bordo, Ximena Soares, e o técnico de voo, Erwin Tumiri. Eu reparei que houve uma aflição muito grande por parte da comissária que sobreviveu. Ela foi para o lugar dela, ela colocou o cinto de segurança e quando ela ficou muito aflita, aí realmente a aflição tomou conta. Mas não lembro de ter havido gritaria, não lembro de ter pânico no avião. Um silêncio, assim, estarecedor. A gente não sabia o que estava acontecendo, até que veio o choque, né? Há poucos minutos do pouso, no aeroporto de Medellín, o avião se chocou com a montanha, de barriga. A parte traseira ficou ali, onde Rafael estava sentado. O restante da aeronave foi destruindo tudo pelo caminho, até parar do outro lado do morro. Da primeira pancada do avião, você lembra? Eu não lembro da pancada, porque ela foi de repente, né? Rafael só acordou cerca de sete horas depois, quando o socorro chegou. Você caiu onde, em como que você estava e como é que foi esse socorro? Primeiro, achei que era um filme, né? Achei que era um sonho e que eu ia despertar logo desse sonho. Eu comecei a observar que vinha gente com algumas luzes, né? Os socorristas. E aí eu comecei a gritar. Comecei a chamar por socorro, dizendo que eu estava ali, naquele local. Você estava onde, exatamente? Eu estava preso em duas árvores. E aí, com árvores em cima das minhas pernas. As pessoas que estavam do seu lado, no seu banco, quando você acordou, elas estavam do seu lado? Estavam. Estavam. E aí foi mais impactante ainda, porque as duas pessoas que estavam do meu lado, estavam sem vida já, Boni. E dez centímetros pra cá, dez centímetros pra lá, o resultado poderia ser bem diferente. Rafael publicou em redes sociais uma foto ao lado do colega Renan, antes de embarcar para a Colômbia. O momento mais triste pra mim foi ver os dois colegas, né? Meus do lado. Chamei pelos dois e lamentei muito ali, mas eu tive que buscar forças, apesar de estar com sete costelas quebradas. Não foi fácil, não foi nada fácil mesmo. E chovia, doze graus de temperatura. Foi muito íngreme a subida, não tinha trilha de onde a gente estava. Os socorristas foram fortes. Você chegou a ver imagens dos destroços do avião? Eu vi sim. E você imagina como que você saiu dali vivo? Não. Eu imagino duas coisas. Primeiro que houve um milagre. E o segundo foi de eu ter despertado no segundo em que os socorristas estavam passando. Você foi um dos últimos a ser socorrido? Eu fui o penúltimo. Depois de mim, só o neto mais tarde ainda. Além de Rafael e dos tripulantes bolivianos, três jogadores da Chapecoense sobreviveram ao acidente. Eles estão se recuperando no mesmo hospital que Rafael. O zagueiro Neto, o lateral Alan Ruschel e o goleiro Jackson Fouma. Em que momento que você se deu conta de que praticamente quase todos tinham morrido dentro do avião? Eu acho que foi no terceiro dia que eu fiquei sabendo mesmo e lamentando terrivelmente uma tragédia para uma cidade de 220 mil habitantes. Rafael diz esperar uma apuração rigorosa sobre as causas da tragédia. Segundo as autoridades colombianas, o avião da Lamia caiu porque não voou com a quantidade necessária de combustível. O que eu fico mais impressionado é que as pessoas morreram não por uma falha mecânica. As pessoas morreram por uma falta de discernimento de um sujeito que de repente foi uma economia boba. Então isso é revoltante. Rafael, como é que você está emocionalmente nesse momento? Melhorei muito emocionalmente. Eu lembro uma passagem que minha esposa informou. Que no dia do acidente, apareceram na minha casa para informar do acidente do avião. Duas pessoas com o nome Rafael estavam no avião. Só que a empresa não informou qual deles tinha falecido. E o meu filho de 11 anos batia no peito e dizia que sentia a minha respiração. Então isso aí realmente foi muito forte para mim. Rafael também se emociona ao lembrar do momento em que reencontrou a mulher, Jussara, no hospital. Eu tenho a imagem gravada. Estava entubada, não podia falar. E aí o médico trouxe a minha esposa e disse, olha, tua esposa está aqui. Ela pegou na minha mão, ela falou, eu estou aqui. Eu vim te buscar, que a gente vai voltar para o Brasil. Como é que você espera ser recebido em Chapecó? Eu só espero pisar. Pisar em Chapecó. Quero voltar para casa. Eu quero voltar a pisar no solo chapecoense. Todas essas mensagens positivas, troca de carinho com o povo brasileiro, que se irmanou com o povo colombiano. Tanto para mim, quanto para o Fulman, para o Ruschel, para o Neto. Não podemos reclamar de nada, né? A gente não pode reclamar em nenhum momento do final do ano, porque nós vamos estar junto com as nossas famílias. Muito obrigado, viu? Um forte abraço e sucesso para vocês. Abraço, Boni. Obrigado.